Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para um torneio Pauper jogando de BW Pestilência com uma lista que fez top 8 de Pauper Challenge no final de semana passado, então a gente vai jogar com essa lista aqui, eu não mudei nenhuma carta, até é estranho aqui porque tem 2 Defile, apesar de ser um deck com poucos pântanos até, tem 4 Sunlit Marsh, 4 pântano básico, mas tem 3 Bounce, 4 Planícies, 2 Bojuka e 2 Fonte Radiante, então eu acho que dá para ser um Defile apenas, mas o jogador Probosc, eu sempre falo errado o nome da pessoa porque é um nome meio difícil, fez esse top 8 né, e está utilizando aqui a Noviça Inspector também, então basicamente o deck são 11 criaturas, 3 Guardian, 4 Trabem, 4 Noviça Inspector. Para quem não sabe, o BW Pestilência funciona com o Guardian, que tem proteção contra a monocolorida, e a Pestilência, que dá nome ao deck. A Pestilência é um encantamento que se não tiver nenhuma criatura, tem que sacrificar, isso é um problema né, então a ideia é sempre ter uma criatura na mesa, no caso o Guardian, e ela tem a seguinte habilidade, paga uma mana preta e causa 1 ponto de dano em cada criatura e cada jogador, ou seja, o Guardian, por ter a proteção, não vai tomar dano, o dano é prevenido porque ele tem proteção contra a monocolorida né, e essa é uma fonte monocolorida, então a ideia é a gente matar as criaturas do oponente, enquanto a nossa fica viva, para a Pestilência também ficar na mesa. Além disso né, a Trabem e a Noviça Inspector ajudam também a sempre ter uma criatura ali na mesa e tudo mais. O deck também utiliza muitos artefatos, como Candy Trail, que faz Vidência 2 quando entra no campo e paga 2, para comprar uma e ganhar 3 de vida, ganhar bastante vida desse jeito. 3 Lembas também, que ajuda bastante a ganhar vida. E o Icor que ajuda, junto ali com o Deadly Dispute, a comprar cartas extras no jogo. Então o deck tem algumas removals, como Tiffin' Blade, Castdown, Defile, 2 Snuffouts, e um Drawing Sorrow, que dá menos 2, menos 2 para tudo, além da Pestilência ali, que funciona também como uma remoção. Daí no Sideboard tem 3 Downbringer, 4 Dust, 3 Duras, 2 Drawing Sorrow e 3 Relíquid Projentas. Esse é o deck aí que fez top 8, espero que vocês gostem aí, deixa eu dar um recado então, caso vocês queiram montar esse deck no físico, que é o seguinte, nesse mês de abril, a Liga Magic está sorteando... Deixa eu pegar aqui minha câmera, peraí, peraí... A Liga Magic está sorteando... Nossa, tá difícil, hein? Aí, tá sorteando 50 kits de pré-lançamento da próxima coleção, que é os Fora da Lei de Encruzilhado do Trovão. Meu Deus, que nome difícil dessa coleção nova. Então se vocês quiserem participar dessa promoção, há cada R$100 em compras no Marketplace da Liga Magic, deixa eu até mostrar aqui o Marketplace da Liga Magic, para vocês pesquisarem e tudo mais, né? E aqui vocês podem pesquisar os melhores preços de singles e produtos selados de Magic. Então estou procurando aqui, por exemplo, a Pestilência, e aqui, lá no Marketplace, vocês colocam... Peraí que eu não tirei a propaganda. Opa, agora sim. Aqui no Marketplace vocês procuram aqui a quantidade de cartas que vocês querem. Eu sempre recomendo vir em uma loja que tenha pelo menos 4 cópias. Clica no botão verde ali em comprar, vai lá em meu carrinho, e lá embaixo vocês colocam o código do canal, que é o código Weber. Cadastre esse código, e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para a promoção da Liga Magic. Então a chance de vocês serem sorteados vai ser muito maior, além de vocês estarem pesquisando pelos melhores preços de singles e produtos selados. Então utilizem aí a Liga Magic, e bora então para a gameplay. Bora, vamos para mais uma rodada com o BW Pestilência. Vamos ver como é que o deck se sai aqui então. Você vai na live para não ver a sua mão. Beleza, valeu. Ah, vou ter que me ligar aqui. Droga. Droga. Olha, o Alexandre de 2020 não me ligava essa mão aí. Mas o de 2024 vai me ligar. É, o de 2020... O Alexandre de 2020 estava certo. Já concede. Por isso que eu equipei a plenície. Ok. Duas manas. Pior que é complicado me ligar a 5 nessa partida especificamente, porque... É uma partida de muito atrito, né? Cada carta importa, né, mano? Vou voltar aqui a plenície. Vou passar. Ah, mas aqui eu me liguei a 5, né? Eu podia ter... Eu tinha 4 terrenos. É que eu voltei 2 terrenos justamente por causa da Bão Excelente também. Eita. Nossa, que jogadinha, hein? Voltou ali o coiso para poder bater para cima da traba, hein? Aqui eu tinha que ter feito o equipamento, tá? The Files sem pântana. Eu poderia, talvez, fazer o Deadly Dispute. Não, mas eu vou fazer o Lemmas. No deck foi meme? Será? Pegar, né? Tem que pegar os pântana aqui agora para o Defile. Também para o P Silêncio. Vamos passar aqui. Vamos a 15. Vou botar ali o Lemmas. Fez o Lemmas. Eu tinha que achar aquele Drawing Sorrow perdido no main deck. Outro Defile. Tá, deixa eu pensar aqui. A pior é que talvez eu queira ganhar vida, né? Eu vou sacrificar aqui. Passar, eu acho. Uma 11. Pestilência, ela é meio lenta no formato, né? Não é não? É ou não é? Não, Defile aqui. Toma, dois. Não compensa mais, não. Perdeu o torneio, Bruno Lino Félix. Ah, acontece. Já estamos na terceira rodada aqui. Vários aeropígicos podem gerar card advantage. Sim. É, ela acaba sendo lenta, né? Mas com o Guardian ela brilha. Podem ter três na mão. Eu poderia fazer a pestilência aqui. Mas daí a oita é foda, né? Até o Guardian anda ruim. Não, vamos fazer aqui a novice. Vamos passar. Tem bons blocks. Não quero tomar esse 1 de dano da pestilência. É que eu poderia fazer a pestilência e deixar para matar no passe. É que também... Eu só ia ter... Eu ia ter duas pretas, né? Eu ia ter... Quatro na mão. Maixão está indo virado. Passou. E se eu... Fizer a Thief in Blade e já flipar ela para começar a ganhar vida? Acho que vale, hein? Como uma regra geral do tesouro, eu tento sempre preservar o tesouro na mesa. Tipo, fazer jogadas que não envolvam a mana do tesouro. Para em algum turno que eu queira ter alguma jogada impactante, eu ter o tesouro ali à disposição, entendeu? Então eu tento... Eu preservo o tesouro na mesa sempre que for possível. A menos que eu tenha que forçar em alguma situação, né? Tipo, ah, o oponente vai fazer um Glitter. Daí eu tenho um Defile na mão, daí eu vou lá e mato. Ou sei lá, eu tenho um Deadly Dispute e... O oponente vai matar uma criatura. Daí eu faço, daí eu sacrifico o tesouro nesse caso. Beleza. Foi a 5 de vida. Nada bem que eu flipei aqui, né? Que talvez seja importante. E se eu não morrer agora? Né? Não morri. Não morri. Ainda não. Tenho uma virada. E agora começa a ganhar vida. Acho que eu viro o jogo, hein? Ah, GG, né? Com esse Lembas aqui é GG. Restilência para o fundo. Fazer o Icor. Eu vou estourar na manutenção, eu acho, o Lembas. Ah, vai estourar agora. Tem uma na mão. A gente vai a 6. Eu não acho que seja um Bolt ou um Galvânico na mão. Senão eu teria feito no próprio turno, né? Eu já estaria morto aqui. Tá, beleza. A gente tem resposta. Uma na mão. A gente ganha mais um de vida. O que é muito bom. Deixa eu fazer o Drawing Sorrow pela evidência também. Colocar a pestilência para o fundo. Fazer aqui. A gente faz a novice e o terreno virado e passa. A gente sempre vai pegando informação antes de fazer uma jogada, né? Tipo, ah, fiz a evidência ali. Daí eu fiz a... Estourei a pista. Daí, beleza. Não comprei nada que eu queira fazer. Vamos fazer a novice inspector. O oponente tem duas na mão. É, eu tenho quase a impressão... Você se lembra daquela hora que eu falei lá no... Acho que no turno 4 ou 3. Se o oponente tivesse feito um Burbage Better Fist ao invés de um Lembas naquele turno, já teria ganho o jogo. Porque teria colocado muita pressão, né? No momento que eu estava sem conseguir responder as coisas. Então, aquele Lembas... Aquela hora que o oponente fez o Lembas em vez do Burbage, que tinha voltado para a mão... Aquele momento ali custou o jogo para o oponente, tá? Estou com oito de vida. Tem duas na mão. Acho que vou começar estourando aqui. Tá. Vamos bater um e vamos passar. Garrei, não entrou na mesa. Tem uns dez minutos. Beleza. Ah, então fica dois aéreos para ti. Se tu fez a sala certinha para qualquer um entrar e tal. Não fez nenhum jogo, é não. É verdade. Pestilência está difícil de aparecer. É, a pestilência vai ser boa contra o quê? Monohead? É que ela está lenta para o jogo. Ela é boa para controlar, né? Contra o Befadas, às vezes. Tem algumas partidas que ela controla... É que ela brilha em algumas partidas específicas, né? Chamei PV... É, contra Elfos. Tem algumas partidas específicas que ela pode brilhar. Mas normalmente não é o caso. Então vamos lá, nove. Ok. É, como eu tenho... Vou bater aqui. Passar. Pelo menos um Burner o oponente tem na mão, né? Ela está indo mais para uma linha de comprar carta, né? Para... Para achar os Burners que precisa. E aqui a gente... Tendo flipado rápido aqui, a gente nos deu uma chance boa aqui, né? De... Tentar ficar vivo. Quatro na mão. Passou. Abaixar uma Rust Vail Bridge. Vamos destruir aqui no passe. Tem três na mão. Já foi dois Galvanic e um Bolt. A gente vai a dez agora. Agora a gente vai achar a Pestilência. Vou bater com os dois Guardian. Aqui vai a onze. Passar. É que se usar Removal aqui nos bichos... Meio que dá na mesma, né? De certa forma. O pior que eu ia falar, né? Tipo... Essa é uma carta que deu uma ferrada na Pestilência no geral. Que é o Downbringer. Eu até acho que o oponente deveria ganhar vida aqui, talvez. Não sei também. Porque tipo... Às vezes a gente jogar errado e acabar... Fazendo... Ativando o efeito da Pestilência pode ser até bom para o Boros, né? Porque deve estar com os Burners na mão. Então acho que eu teria ganho vida ali para ver se acha os Burners a tempo. Atacou. Tá, ok. Vai voltar o Barber de Better Fist. Talvez a gente não consiga mais atacar. O que não é um problema, porque a gente tem aqui dano todo turno, né? Ah, aparente tem uma na mão, né? Deve ser um Bolt ou um Galvani, que eu diria. Vou fazer o Snowfault aqui. Vamos a 11. O oponente vai a 10. Ok, ótimo draw. Evidência 2. Travem, travem. Ah, pior que... Vou pegar uma só. Minha vida. Investigar. Estourar aqui. Eu podia ter pegado as duas, né? Acho que dá para bater assim. Vai a 6. Vai a 6. Experimental Synthesizer. Tá, vamos ver o que vem aqui. Noviso Inspector. Investigar. Estourou. Comprou uma. Duas manas. Estourou. Estourou. Claro, que a gente vai ter que matar, né? Ah, vai voltar o Synthesizer para a mão. Relíquia. A gente não usa cemitério nesse deck. Synthesizer. Montanha. Tá. Acho que não baixou o terreno ainda. É, não baixou. Usa a Relíquia. Estourou a Relíquia. Duas na mão. Lembas. Tá. É, ele meio que não pode bater com tudo. Que daí eu bato com as trabas e finalizam o jogo, né? Então, conseguimos ganhar, pelo jeito, aqui, né? No mulligan 5. É, aqui é aquela questão, ó. Tipo, a gente bloqueia aqui, bloqueia aqui, bloqueia aqui. Toma 3. Leva a 11. Daí eu dou o cast down ali e a traba e finaliza. Para tirar umas cartas-chave. É que tem algumas... Algumas matches que o Duris não vai ser tão bom, né? Algumas situações de jogo que o Duris não vai ser tão bom. Tá. Então, é mais nesse sentido, eu acho, sabe? Aí, conseguimos ganhar o G1. Hum... Ah, pior que pestilência, por causa do Downbringer, é foda, né? Acho que eu vou colocar um Duris. Ah, o TF1Blade se mostrou uma carta boa nessa partida, né? Flipando e tal. Eu acho que é meio que é isso. Eu vou tirar as 3 pestilências. Até por causa do Downbringer. Eu vou colocar um Drawing Sorrow, um Duris. E um Downbringer. É, eu acho que eu tenho que ter um Downbringer por causa do... Makeshift, né? Eu teria que ter mais um Downbringer, talvez, né? Mas vamos com um só. Vamos equipar aqui o Bojuka. Equipar eu vou fazer o Bojuka no turno 1. Isso que eu quiser. Planície, Trabem. Planície, Trabem. Os dois Drawing Sorrow, mas eu tô com dois Drawing Sorrow. Eu deixei um só no side. Acho que dois já tá bom, sabe? Tem bastante Spot Removal também. Que pode ajudar. Hum. Tô pensando, talvez, fazer o Duris aqui. É, na real... Deixa eu ver. É, eu vou fazer o Duris pra ver se eu tiro um coisa da mão. Synthesizer da mão. Revolk, Bolt... Ah, eu acho que eu tiro o Revolk, até porque eu vou fazer o Candy Trail agora. Glint, duas Trabem e um Bolt. Tá, eu vou querer a Bouncy Land. Acho que já tem duas Trabem e já tá bom. Duas Trabem e já tá bom. Vou baixar aqui e vamos passar. É, tem alvo bom, mas é que, tipo, o problema do Drawing Sorrow é que tem muitas vezes que o Boros, ele não vai colocar cinco criaturas na mesa, entendeu? Ele vai colocar, tipo, duas. Vai batendo com duas, entendeu? Duas criaturas atacando, se tiver um Glint Hawk e um daquele equipamento lá batendo, eu já tenho que fazer o Drawing Sorrow, entendeu? Então é melhor, às vezes, ter mais Spot Removal pra lidar com essas situações e ter um pouco menos de Drawing Sorrow. Porque, né, não é como se ele vai ter cinco criaturas, né? Duas, três já incomoda muito. E, às vezes, eu tenho Core também, né? Que a gente não consegue matar. Engraçado, a gente não tem nenhum Pantana pro Defile. Tá, eu vou... Ganhar três de vida? Eu poderia fazer o Deadly também. Não, mas acho que eu ganho vida aqui. Vou fazer a Trabem. Vou voltar a fonte radiante e vamos passar. E outra, eu também uso muita Trabem, né, no nosso deck aqui. Então o Drawing Sorrow já fica um pouco pior também por conta disso. Vamos a 19. 19. É, acho que aqui esse Drawing Sorrow vai brilhar. Ainda mais se eu achar um Pântano, né? Achei um Defile. Tá difícil. Tá difícil. Acho que o Lembas dá pra deixar no topo. Vou fazer uma fonte radiante aqui. Passar. Shrivel pode ver o jogo. É que o, tipo, o Monohead usa muito o bicho 1 barra 2. Tem o bicho 2 barra 2. O W, a Finch também, né? Tem muito... O W, a Finch também tem Ornithopter. Tem Astrabem. Então tem que ser menos 2, menos 2 atualmente. Menos 1, menos 1 não mata o que precisa matar. Lembas. Poderia pegar o Snowfault aqui. Ah, eu vou colocar pro fundo. Se eu achar um Pântano, mas se bem que... Ah, valeu a pena, né? Ó, aqui seria bom ter terreno no Artefato. Mas aqui eu vou dar um Castdown no Core e vou comprar uma da pista. Uma dezoito. Bearbed, Better Fist. Cinco na mão. Quatro na mão agora. Ah, beleza. A pior é que Pestilência aqui seria uma boa, né? O Drone Sorrow também. Ah, beleza. É, mas a gente... Tinha que achar o Pântano, né? Nossa, a gente tem que achar dois Pântanos pra começar a matar os bichos do oponente. Isso que é foda. Vou fazer aqui. Tá, eu acho que vale aqui fazer esse Guardian, que daí é só o bicho com voar que vai bater, né? Eu acho que dá uma boa segurada aqui no jogo. E eu preciso dar uma segurada porque, né? Bora se tem um monte de Bolt, um monte de coisa. E nada do Pântano. Synthesizer. Achei um Lambas. Tá. É, eu devia ter deixado talvez uma Pestilência, né? É que também com o Downbringer não tem por que deixar a Pestilência. Acaba sendo muito ruim, né? É, pode equipar aqui. Mas daí se eu achar o Pântano... Eu vou poder matar. O que é muito bom. Só que, né? Tem que achar o Pântano. Tá, achei o Cast Down pelo menos. Não, não, não. Não é isso. Aê! Que alegria. Vamos passar. The Fire, o segundo jogo em seguida tá dentro. Problema com a The Fire na mão. É, também acho. Tô pegando a lista que fez top 4. Acho que fez top 4 do challenge, né? Vai voltar o Synthesizer. Disfigure. Exatamente. Achei um Lambas. O oponente tá gerando muito valor. Isso tá me deixando preocupado. Se eu tivesse Pestilência no deck... Ah, mas também não dá pra contar muito, né? Porque... É pior que eu precisava da Pestilência aqui. É, mas um Drawing Sorrow já resolve. Pensar desse jeito. Ah, eu vou flipar o Atifim Blade também, né? Eita, sério? Ah, eu vou ter que tomar 2 aqui. Eu poderia usar o Castdown, mas é aquela coisa que eu falei de preservar o tesouro, entendeu? Nesse caso aqui. Beleza. Ah, eu prefiro... Prefiro segurar pros bichos com voar, eu acho. É o que é melhor. Ah, deixa eu só fazer uma conta aqui, deixa eu ver. Ah, Tiffin Blade... Aqui dá 5, ainda sobra 2, mano. Tá, vamos começar com o Icor, então. Ah, na real... Não dava pra fazer o Icor. É, tinha que ter feito o Castdown, né? Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos passar. Joguei mal aqui. A gente tem 6 na mão. Começou com o Synthesizer, fez o Journey, tá? Vai pegar um... Um desses bichos, um barra 2. Ah, peraí, peraí que eu posso matar o... Ah, achei o Revoque pro Consuming Sepulker. É foda. Tá bom? Se for equipar o Core... Ok, pegou ali. Daí eu vou dar o Defile em Resposta. Pra matar aqui que tá 3 barra 1. Daí eu vou a 12. Ok, fui a 12. Vamos lá, vamos lá. Outra Tiffin Blade, muito bom. Bom, vamos fazer a Tiffin Blade, eu acho. Vou fazer o Candy Trail aqui primeiro. Evidência 2. Obscura e Lembas. Obscura eu acho que pro fundo e Lembas pro topo. Daí vamos lá, vamos fazer a Tiffin Blade. Ah, mas eu não consigo flipar de novo. Cara, que coisa. Que coisa séria. Devia ter pensado aqui, porque essa é uma mana que eu fiz. Daí não dá pra fazer o Cast Down. Beleza. Na real, eu vou mudar aqui a jogada. Eu vou comprar o Lembas aqui do topo do deck. Daí eu consigo usar essas duas manas aqui. Evidência 1 e depois compro uma. Cast Down eu acho que eu coloco pro fundo. Vou voltar aqui pra mão. Vamos passar. Ah, tô com pouco tempo, droga. E esse jogo aqui vai ficar muito pelo tempo, eu acho. Tô com 1 minuto a menos, mas eu acho que dá pra recuperar aqui. Acho que dá pra recuperar. O oponente achou uma Bounciland. Um Boris Garrison. Não, eu tirei as pestilências por causa do Downbringer Cleric. E também tem o Revoque Existence, né? Eu achei que a pestilência ia ser difícil de encaixar, mas aqui nesse jogo, pensando no late game já, né? Ela poderia ser boa, mas é aquela questão, tipo, se eu tivesse ela no deck, quem garante que ela não ia vir no início do jogo? E não ia ficar morta na mão, sabe? Então... Acho que é melhor não ter, na real. A gente tem 3 na mão. É foda que, tipo, o Boros gera muito mais valor que o nosso deck, né? No geral. 3 manas. Vai estourar o Synthesizer. Ah, já baixou o terreno, então vai perder o terreno. Beleza, vamos lá pro turno. Guardian. É, o Guardian basicamente faz eu conseguir começar a atacar, né? Que é o que eu vou fazer. Fazer aqui. Tentar jogar meio rápido também. Ganhar 2 de vida. Fazer aqui essa Trabem. Vamos bater 2. E vamos passar. Beleza. No meu 3 de vida, beleza. Mas a gente vai atacando, né? Daqui a pouco... Daqui a pouco a gente finaliza o jogo. Torcer pra não ter aquele... Aquele negócio do Boros lá, o Foundry Helix, se eu não me engano. Vai estourar um Synthesizer. É, quando terminar de estourar todos os Synthesizer, daí vai acabar o gás, né? Deve ter que achar o Drawing Sorrow. Limpar os bichos 2 barra 2. Se bem que também os bichos 2 barra 2 não incomodam tanto, assim. Acho que é outro Synthesizer aqui na... Exilada. O que já vai fazer? Vamos ver o que que vem. Barber de Butterfist. Eita, tá ficando preocupante. É que eu não vou poder mais bater com o Guardian até achar o... Coisa, né? Até achar o... O Drawing Sorrow. Vamos ganhar vida aqui com o Lambas. Eu não vejo por que fazer o Cast Down, porque vai que faça um bicho com voar, né? Então, vamos ganhar vida. Deixa eu dar um Always Yield aqui. Vamos lá. Eu tinha que dar um Always Yield ali também, né? Draw do turno. Bom Draw, né? Vamos fazer a Trabem. Comprar uma Carta. Podia estourar aqui primeiro. Eu vou estourar aqui primeiro. Minha vida. O fato é que eu tô ficando com pouco tempo. Quando a gente tá com 20 de vida... Não, mas acho que tá de boa. Vamos lá. Evidência 2. Vou colocar as duas pro fundo. Eu vou comprar aqui. Ó, 20... Muitos... Passar. Final F6 aqui. Lembas. Lembas. Deixa eu ver o que que fez com o Lembas. Colocou no topo. Tem 5 na mão. É, com 2 Guardian não tem ataque bom aqui. O Boros não tem ataque bom. Pode até atacar, mas vai tá só perdendo criatura, né? Mesmo que tenha removal pras Trabens, não é um ataque bom, sabe? Vamos lá. Draw do turno. Ok, muito bom. Vamos fazer o Lembas. Eu já vou estourar aqui. Provaio que tem uma no topo. Acho que é uma carta boa ali pra... Ah, beleza. Carta boa pra estar no deck no geral. Estourar aqui. Vou comprar uma carta. Eu vou esperar um pouco mais. Esperar um pouco mais. Poder a gente tem um Synthesizer ali na mesa. É, não sei. Talvez eu já devesse começar a atacar agora. Porque já tem uma boa quantidade de criatura ali, né? Ah, e tem esses Lembas chatos também. Tá, mais criatura que vai morrer pro Drone e Sorrow. Já valeu a pena aqui esperar um turno. Ancente Dane. É, o bom que vem no Synthesizer meio que é obrigado a castar, né? Ah, Galvanic. Eita. Aí complicou. Uma 27. Baixou o Ancente Dane que veio no Synthesizer. Passou o turno. 5 na mão. Que isso! Beleza. Vamos tentar preservar o máximo de vida possível. Com a ideia já pensando no... No Drone e Sorrow, né? Aqui a gente começa batendo. Vai a 20. Agora é 4 de dano todo o turno. 5, né? Contando o Consuming também. Deixar no topo. Baixar aqui. Passar. Ah, para a gente já não tem Lembas. Vamos ver. Sempre tem, né? Cara, Lembas é uma cartinha... Esse é o G2. Eu ganhei o G1. Lembas é uma cartinha da desgrama, né? Esse negócio de embaralhar no deck. Mostra a lista aí, dá uma olhada. Ah, estou com pouco tempo aqui, Tiago. Aí depois eu mostro. Eita, fez o Makeshift. A gente vai 19 ou 28. Vou fazer aqui. É, o nosso gasto também já acabou, né? Mas a gente tem o Guardian. O Guardian é muito bom porque ele meio que fica na mesa. Ele não... A menos que tenha uma forma de matar ali, vai ficar eternamente ali incomodando. Os próximos dois bichos a gente já tem Removal. Uma 24, tá? Uma 20, tá? Uma 16, tá? Beleza. Foi todos os Galvânicos já. Uma 13, tá? Beleza. E vai ganhar a vida. Ah, tem o... Nossa! Makeshift, verdade. Ah, vai ter G3, então. Deixa eu ver aqui. 3, 5, 6, 7, 8. É, tem dois turnos pra fazer isso, né? Mas dá. Ah, agora foi, né? Deixa eu ver. 5, 6, 7, 8. Ah, vamos ter G3 aqui. Acabava metade dos decks. Verdade. Foi uma coleção bastante impactante. Pro formato. É, vamos lá. Assim, o Boros tem pouco tempo. Eu tô com pouco tempo também, né? Mas o Boros é que tem que tentar fechar o jogo rápido, na minha visão. Acho que o Boros tem como. Ele tem ferramenta pra fechar o jogo em 4 minutos, porque tem Galvânico, Bolt, umas criaturas rápidas. E é isso, né? Eita, por que ele não matou? Tinha 5... Ah, não tinha 5 artefatos? Não, tinha 5 artefatos também. Não, não, não matou porque não quis. Errei. Ele não contou a Bonsilente como fechando o Letal. Então, ganhou um de vida. Se eu ganhar vida aqui, vai incomodar aqui bastante o oponente. Caramba! Não acredito. Ah, isso aqui é muita crueldade. Esse topdeck foi muito cruel com o oponente. E agora já era, né? É, tinha que... O oponente tinha que sacrificar os terrenos, tá? Pra ir a 4. Tinha Letal, sim. Ele falou que errou. Mas o oponente tinha Letal, sim. É. É, ia ter o G3 ali. Ia ter pouco tempo, mas... Mas ia ter o G3, né? Talvez desse ali com 3 minutos e meio. Acho pouco provável, tá? Eu acho que eu segurava o tempo ali e ganhava no tempo. Mas, né? Não tem como saber também o que ia acontecer no G3. Mas eu acho que eu tava com 1 minuto a mais. E tinha pouco tempo ali pra fechar o jogo, né? Então é isso. É isso aí, galera. BW, Pestilência. Essa foi a gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay com o BW, Pestilência, né? Esse é o deck. É isso aí, gente. Obrigado.